Sem direção Meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim Em tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro Não levo Preciso Desse amor Pra caminhar E ir A Não posso mais, machucar demais, esse desacerto, pra solidão, já disse não, mas não tem jeito. Vivendo assim, sou o alvo do fim, é tiro no peito. Por esse amor eu me engano, que fazer se eu amo, quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego, juro não nego, preciso desse amor pra caminhar. Por esse amor eu me engano, que fazer se eu amo, quem sabe amanhã vai voltar. Por esse amor eu me entrego, juro não nego, preciso desse amor pra caminhar. É possível que nós dois, tenhamos algo em comum. Apesar de aquarianos, cada um é cada um. Mesmo estando separados, continua o nosso vício. Eu de cá, você de lá, é tão grande o sacrifício. Fomos feitos um pro outro, não podemos esconder. Você é meu vídeo-teite, sou reprise pra você. Que unirmos nossas vidas, com amor e com tesoura. Vai ser lindo pra nós dois, começar é aventura. Que olhar pra mim, me veja, que estou aqui, esteja. Que olhar pra mim, me veja, que estou aqui, esteja. É possível que nós dois, tenhamos algo em comum. Apesar de aquarianos, cada um é cada um. Mesmo estando separados, continua o nosso vício. Eu de cá, você de lá, é tão grande o sacrifício. Fomos feitos um pro outro, não podemos esconder. Você é meu vídeo-teite, sou reprise pra você. Que unirmos nossas vidas, com amor e com ternura. Vai ser lindo pra nós dois, começar é aventura. Que olhar pra mim, me veja, que estou aqui, esteja. Que olhar pra mim, me veja, que estou aqui, esteja. Que olhar pra mim, me veja, que estou aqui, esteja. Que olhar pra mim, me veja, que estou aqui, esteja. E olhar pra mim e olhar pra mim No começo era eu quem não queria E ela sempre me dizia que era eu o seu amor Me falava de um jeito tão carente Ela foi tão envolvente com seu beijo arrasador Essas coisas acontecem de repente Pega a gente desplicente Quando vê se apaixonou Hoje eu sei o quanto dói A sua ausência Sua tamanha indiferença Você brincou, me diz que não Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Fala pra mim Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Queres saber eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Desmancha esse drama Da minha paixão Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Caminha, paisão Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção, sentir o teu calor A ver de você, minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Sustar e fugir em teu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Música O meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção, sentir o teu calor Saber de você, minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer o que puder Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração É que me deixem comigo Esqueça esse cheiro vazio de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Você veio pra dizer que me adora Pra dizer que sou seu homem e seu grande amor Que a tristeza e o cansaço vão embora Se você sentir na pele o meu calor Tá querendo o meu carinho Quer beber na minha ponte Tá morrendo de saudade Quer fazer amor Longe de minha maldade Vê se cai na realidade Foi você que um dia desses me deixou Não quero mais Pra mim Já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais Pra mim Já chega Acostumei a minha vida sem você Tá querendo o meu carinho Quer beber da minha ponte Tá morrendo de saudade Que quer fazer amor Que quer fazer amor Longe de minha maldade Vê se cai na realidade Foi você que um dia desses me deixou Não quero mais Pra mim Já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais, pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você Não quero mais, pra mim já chega Poucas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais, pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi, me deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém, que me quis Não estou entendendo, o que você quer comigo Com você minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber, nem lembrar de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você E você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi, me deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Estou feliz, encontrei alguém, que me quis Não estou entendendo, o que você quer comigo Com você minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber, nem lembrar de você Eu não quero mais saber, nem lembrar de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Estou longe de você Estou longe de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Estou longe de você Estou longe de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal É paixão, é paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é a luz que todo dia se conquiste É paixão, é paixão E você não tem nada, nem a vida que você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é a luz que todo dia se conquiste É paixão, é paixão Sem você não tem nada, nem a vida que você não tem razão É paixão, é paixão 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 O que eu quero ouvir? O que eu quero ouvir? O que eu quero ouvir? Não deixe o sonho desligar, meu coração é desligar Eu vou ter você, o meu valor me aqueceu Não deixe a chama até aguardar Meu coração é seu lugar Não deixe o sonho desligar, meu coração é desligar Eu vou ter você, o meu valor me aqueceu Eu vou ter você, o meu valor me aqueceu Eu vou ter você, o meu valor me aqueceu A CIDADE NO BRASIL 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 Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida porque a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta São musa e fogo Nem parte com quem não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, mas explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte com quem não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Quando vai chegando a hora me perguntando pra te encontrar Tem que chegar cheiroso Eu sempre ando na linha e na linha quero sempre andar Andar Pra você parar na linha e na linha de ver se amarrar Tem que chegar mais triste Eu sempre ando na linha de ver se amarrar Eu sempre ando na linha de ver se amarrar Eu sempre ando na linha de ver se amarrar Eu sempre ando na linha de ver se amarrar Eu sempre ando na linha de ver se amarrar Praticar Pra te encontrar E você vem E eu nevi porque a pessoa me nascer Só Deus pra bençãoar o amor tanto assim 서� terá ninguém E você não sei Essa paixão guardada que que entendi E você é a vida O que sonho tem, quero sentir de novo o seu calor É tão bonito a gente se amar, ficar na minha vida, meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar, vamos lá que eu vou curar Quero sentir de novo o seu calor É tão bonito a gente se amar, ficar na minha vida, meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar, pra te dar, te amar Pra te dar, te amar Chama, 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 pra te dar, te amar Quero sentir de novo o seu calor Pra te dar, te amar Chama, chama, pra te dar Quero sentir de novo o seu calor